Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a LEPETI estarão apresentando o Curta Circuito em outubro. É a mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta Circuito de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta Circuito em outubro. Um Trem para as Estrelas, por Eduardo Raque Ver um trem para as estrelas, Carlos Diegues, 1987, passados 34 anos, dá aquela espécie de prazer que experimentamos ao contemplarmos hoje uma antiga catástrofe da qual, por alguma misteriosa razão, escapamos ilesos. Sim, como pudemos sobreviver ao final dos anos 1980 é uma questão em aberto. A década foi como uma daquelas festas que começam muito bem. 1982, 83, no máximo 1984. Mas que lá pelas tantas desandam. Uma festa para a qual todos julgávamos possuir a senha de acesso. Abre aspas. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Fecha aspas. Como dizia aquela musiquinha de final de ano da Globo. Contudo, não tardamos a descobrir, nós, os supostos possuidores da suposta senha de acesso, que aquela coisa de quem quiser, quem vier, não passava de uma filosofia inclusiva de Araque. A saber, Scarlett Moon, de Chevalier, deixou de frequentar o Pier de Ipanema, quando este foi tomado pelo Crown de Nor, crowned, multidão. O Asdrubal trouxe o trombone, implodiu quando num fenômeno hiperinflacionário, típico daquele momento, já andava contabilizando perto de 300 membros. A produção brasileira de instrumentos musicais viveu um dos seus maiores booms logo após o Rock in Rio, 1985, não deixando desprovidos dos suprimentos necessários os 50 mil novos aspirantes a bateristas, baixistas, guitarristas que surgiam por mês ou por semana no período. Todo mundo querendo ser artista, levar a vida na flauta, e por aí vai. Contrariando Carlos Marx, tradução de Nelson Rodrigues, há ou as histórias, não necessariamente se repetem como farsa. Qualquer pessoa que já viveu algumas décadas sabe disso perfeitamente bem. Apesar de eu apontar nessa abertura, que um trem para as estrelas provavelmente apresenta mais interesse visto em 2021 para coroas saudosistas a fim de curtir uma onda nostálgica, dado que o tempo que decorreu desde sua realização o transformou num notável retrato de época, não deixo de acreditar que o filme possa interessar aos mais jovens, aos que não têm referências pessoais daquele tempo. Nem tudo no filme é datado, e nem tudo que é datado, nesse ou qualquer outro filme, é necessariamente perecível. Desde o que o mundo é mundo, o permanente e o transitório vivem numa tensão dialética irresolvida e irresolvível. Heráclico e Parmédines gastaram muita saliva nessa discussão, sem sair do impasse em bate. A coisa é mesmo uma espécie de fla-flu desde a Grécia Antiga. Clube de regatas Parmédines versus Heráclico Futebol Clube. Zero a Zero, 2.400 anos do segundo tempo. No mais, não poucas pessoas confessam sentir saudade de épocas que não viveram. O fetichismo por objetos vintage é um fato mais do que observado. E por trás desse fetichismo está, sem dúvida, nosso pacto civilizacional, o acordo entre os mortos, passado, os vivos, presente, e os que ainda vão nascer, futuro. Só mesmo uma pessoa dotada de um grau muito patológico, de provincialismo temporal, seria incapaz de compreender um mundo desprovido de WhatsApp, com carros funcionando com um treco chamado carburador. Pois bem, estamos no Rio de Janeiro, segunda metade dos anos 1980. Rio de Janeiro. Pode induzir o leitor ao equívoco de pensar imediatamente em Joie de Vivre, praia, sol. Não, nada disso. Estamos num rio noir quase blade iraniano. Numa feliz e notável escolha de direção, Diegues não mostra nenhuma vez no filme qualquer paisagem clichê da cidade maravilhosa. Helicópteros sobrevoam cemitérios de carros. Aglomerados de prédios comerciais recortam a linha do horizonte. A paisagem parece um pouco de Los Angeles downtown, vista à distância. Estamos em Suma, num rio sem praia, sem garota de Ipanema, sem o consolo e as compensações do belo. Vina, Vinícius, Guilherme Fontes é um jovem saxofonista que vive entre uma giga e outra. Ora acompanha Cazuza, ora Fausto Fawcett, etc. Tudo o que herdou do pai já morto foi um sax tenor e uma pilha de estropiados discos de jazz. Mal vê a mãe, Camila, Beth Faria, que é dançarina do show As Mimosas Eróticas. Mora com um tio, técnico de rádio e TV, Instituto Universal Brasileiro, num monstrengo modernista plantado no subúrbio Guadalupe. Espécie de versão carioca do Gruppstadt berlinense. Lar de Cristiane F. Namora Nissinha. Eunice Ana Beatriz Viltjen. Garota bonitinha com ar inocente que trabalha como vendedora numa loja de surf. De um dia para o outro, Nissinha some. Não aparece mais no emprego. Vina vai à polícia e narra o ocorrido. O delegado Freitas, Milton Gonçalves, se interessa bastante pela história de Vina, o Orfeu do Sax, e não dá mais sossego para ele. A trama de Um Trem para as Estrelas alude remotamente ao mito de Orfeu e Eurídice, o jovem tocador de Lyra que vai ao mundo dos mortos resgatar de lá sua amada. Remotamente, sim, porque Vina praticamente nada tem de Orfeu. Interessa-se por Nissinha apenas como espectadora de seus arroubos narcisistas. Nissinha, se é que já foi apaixonada por Vina, no momento não é mais. Vina nem percebe. Vina nem percebe. Impinotizado pela própria discurseira solipsista e pelo som do próprio Sax. A busca que ele empreende a partir daí parece meio duvidosa. Vina ora parece aflito, ora entediado ao tentar esclarecer o sumiço da moça. No fundo, preferiria deixar o assunto para lá, mas o delegado, que intimamente aposta na não-inocência divina no caso, está determinado a tirar a história limpo. Abre aspas. Você não deve nada, não né, garoto? Pensa bem, todo mundo tem um esqueleto guardado no armário? Fecha aspas. No périplo a que se lança meio a contragosto, Vinícius Vina se deparar com uma sequência de impressionantes criaturas em seus instantes de minúsculas, ou imensas, impossível decidir, fulgurações, todos habitantes de um universo que aparentemente deixou de ter qualquer integridade e inteligibilidade. O pai de Nissinha, Zé Trindade, que passa os dias sentado num elevador... O pai de Nissinha, Zé Trindade, que passa os dias sentado num dos elevadores do edifício Paulo de Frontin, bebendo suas cervejas e fazendo suas cantorias, A cena parece cômica, uma típica situação de chanchada, mas no contexto expressa apenas desespero e horror. A mãe de Nissinha, Miriam Pires, uma velha histérica viciada em TV, cuja presença cênica, soberbia e horripilante, evoca a aparição da mãe caveira de Norman Bates em Psico, Alfred Hitchcock, 1960. Um jornalista bêbado, José Wilker, que, em avançado estado de embriaguez, fica pedindo insistentemente ao maestro que toque Blue Moon, isso durante um show do Fausto Falsed e os robôs efêmeros, num bar todo decorado com neon e mobiliário em estilo Memphis. Wilker, claro, é ignorado e Fausto prossegue narrando a história da sereia silicone copacabanense que vive despejando purpurina nas macumbas mofadas. Um também jornalista, Daniel Filho, jornalismo popular e dieste, marrom, sensacionalista, fazendo praticamente o mesmo papel que fez em Beijo no Asfalto, Bruno Barreto, 1981, o de Amado Ribeiro, jornalista mais cafajeste da face da Terra. Uma beldade meio maluca, Bete Prado, que dirige um Ford Escort XR3 conversível e que curte levar umas bofetadas durante o sexo. Um drogado morador de rua que explica para Vina que antigamente a Terra vivia em eterna primavera, mas aí um cometa passou muito perto daqui, o que alterou o eixo de rotação do planeta, disso tudo resultando no término de nosso estado paradisíaco. Um desses personagens fulgurantes é olhado de perto e por um período de tempo mais estendido durante o filme. Trata-se de Eduardo, Dream, Talmaturgo Ferreira, vizinho e amigo divina, aspirante a playboy nova-iorquino. Mas enquanto Nova York não chega, ele vai tocando a vida como feirante e tutor da mãe cega e demente. A velhinha vibra com a promessa do filho de que ele está juntando o dinheiro para comprar uma televisão em cores para ela. Jorge Luiz Borges falava da ironia de Deus, que havia lhe dado ao mesmo tempo uma biblioteca com 100 mil volumes e à noite a cegueira. Dream é um tipo gente boa, sempre eufórico, extrovertido ou lalante. Em suas expressões de afeto, um garotão cheio de ginga, brother pra lá, brother pra cá, alguém que imediatamente nos cativa e por quem passamos a torcer. Embora saibamos que o tipo não é lá muito confiável e que aquela ginga toda mal oculta o senso que ele tem da própria impotência existencial. Com aquela ideia fixa e delirante de Nova York, Dream se deixa levar pela conversa de um amigo barra pesada, jacaré, Marcos Palmeiras, a quem resolve acompanhar no assalto. Dream acaba arrastando Vina para a empreitada, embora este exite consideravelmente em participar dela. Acaba indo mais para tentar proteger o amigo de quem conhece as vulnerabilidades todas. As coisas, é lógico, dão muito errado no assalto. Dream é baleado, Passa uma noite debaixo de uma ponte em companhia de Vina, sem poder buscar assistência médica, dada a circunstância em que levou o tiro. Os dois acabam tomando o metrô. Dream vai à beira da morte. Abre aspas. Vina, fala comigo. Diz qualquer besteira. Fecha aspas. Ele diz, amedrontado, sentindo a vida se esvair de seu estrupiado corpo. Abre aspas. A interpretação de tal Maturgo é bastante tocante. Lamentamos sua morte como lamentamos a morte de Rato Sorriso, Dustin Hoffman, e Midnight Cowboy, John Schleiser, 1969. Como lamentamos igualmente a morte do Raul 9000 em 2001, Stanley Kubrick, 1968. Hatsu e Dream de fato se parecem. Ambos adoráveis pequenos vigaristas com ambições semelhantes. Hatsu, nova-iorquino, sonha com uma utópica e solar flórida. Dream, carioca, sonha com uma utópica e feérica Nova York. Ambos comovedoramente frágeis. Lembro-me de ter visto, na ocasião do lançamento do filme 1988, uma entrevista de Tal Maturgo para a jornalista Paula Depp. Tal Maturgo disse que, para fazer a cena da morte de Dream, concentrou-se nos sentimentos de pesar que então experimentava em relação a um amigo que havia falecido recentemente, que a energia canalizada por essa focagem acabou lhe fazendo muito mal. O caso do desaparecimento de Nissinha acaba se resolvendo sem a interferência de Vina. O delegado Freitas descobriu que a menina com cara de inocente vinha traficando-o drogas e a prendeu em flagrante. Concede que ela veja Vina tocando com Cazuza antes de levá-la para o presídio, já sabendo que Orfeu e Eurídice iriam fugir. Sorri quando os dois elementos de fato empreendem a fuga. Freitas, deus do submundo, Hades, por certo sabe mais do que é dado aos comuns mortais saberem. Daí que deve ter tido suas razões para agir como agiu. Atitude benevolente e paternal? Desprezo por contraventores tão chifrins como aqueles? Ou ele simplesmente deu corda para que aqueles dois acabassem de alguma maneira se enforcando um pouco mais adiante? Quem sabe? Freitas deve saber. Nós, contudo, meio que boiamos com sua decisão. Interessante que Vina explicitamente protagonize o filme, tenha maior posse de bola, mas que os coadjuvantes constantemente roubem seu protagonismo. Ao menos no quesito peso, força gravitacional, empuxo versus arrasto aerodinâmico. Milton Gonçalves particularmente esmaga-o quando contracenam. Como na aterrorizante cena do banheiro da delegacia, quando o pobre Vina tenta esconder debaixo do pé a ponta de um cigarro de maconha que caiu da sua carteira. Outro aspecto curioso do personagem Vina é sua considerável inibição sexual. No fundo, ele não está muito aí para a namorada. Perde o rebolado quando Bete Prado pede algo mais vigoroso. Demonstra um considerável conflito epidiano ao procurar todo perturbado não olhar para a mãe nos trajes mínimos com que ela se exibe no show às mimosas eróticas. Há, sem dúvida, um flanco inexplorado aí. Talvez, se empreendêssemos a devida exploração, acabaríamos encontrando, no fundo dessa caverna, o Nelson Rodrigues trepado num caixote de querosene e jacaré, pontificando que o brasileiro é subdesenvolvido não só, como também um subdesenvolvido sexual. Acrescentando algo sobre Freitas, sem dúvida, o personagem mais consistente e interessante da história, o esmagamento sistemático que impõe ao débil Vina pouco tem a ver com a diferença do tônus basal que há entre ambos. A verdadeira diferença entre um e outro reside no fato de que Freitas, nesse mundinho de insustentáveis levezas do ser do final dos anos 1980, ousa manter os pés firmemente plantados na realidade. Ele sabe que ser é ato, não uma substância estática dada a ser contemplada, que só conhecemos as coisas e a nós mesmos, na medida do possível, quando não nos negamos ao papel de agentes no mundo. Enquanto Vina insiste no erro do narciso, que é o de se congelar numa autocontemplação hipnótica e esterilizante. Freitas insiste em buscar desvendar as coisas que de fato ocorreram, pouco importando que o mundo tenha virado às costas a ideia mesma de verdade objetiva e, de certa forma, tenta trazer o hesitante e a assustadice Vina para a sua causa. Sim, cooptar aquele garotão que sequer sabe lidar com mulher. Abre aspas. Esse negócio de paixão para mim é coisa de viado. Homem que é homem sente a tesão. Fecha aspas. Para que ele adira a vida como ela é. Talvez seja uma das ambições didáticas de Freitas. Abre aspas. antigamente a gente tinha autoridade, garoto. Fecha aspas. Por fim, ele diz numa fala que pode parecer a mera lamentação de um membro do aparato da segurança pública que perdeu muitas das suas prerrogativas com a redemocratização, mas que em sua camada verdadeiramente substancial é a fala cheia de sabedoria de alguém que sabe que o princípio da realidade não vai poder ser negligenciado por muito tempo. Abre aspas. Qualquer hora vão precisar da gente de novo. Fecha aspas. Profetiza ele. Sobreviver a uma catástrofe, sobreviver a um período de tempo especialmente ruim, por exemplo, pode nos dar uma sensação ilusória de que o pior já passou. Lázaro escapou da primeira morte, todos sabemos, mas certamente não escapou da segunda. Períodos de tempo especialmente bons podem ser igualmente catastróficos. Sempre ouvimos falar da sobrevida apática vivenciada por pessoas que tiveram algum grande apogeu logo no início da vida. Apogeu esse que passou. Aí a pessoa se arrastou por 30, 40 anos de um insoptável anticlímax. Vinícius e Nicinha escaparam daquele aperto específico que vivenciaram, delegado Freitas, etc. Assim como, muito provavelmente, acabaram escapando da realidade compreensiva e deprimente do Brasil no final dos anos 1980. E assim foram indo, tocando barco, anos 1990, anos 2000, 2010, 2020. Interessante imaginar o que a vida passada mais de três décadas pode ter feito aos personagens de um trem para as estrelas. Imagino Vina hoje, cinquenta e tantos anos. Radicado em São Paulo já há um tempo, o bastante para ter incluído em seu vocabulário expressões como o famigerado O meu. Divorciado, três filhos, representante comercial, vende produtos para bebês, fraldas, chupetas, mamadeiras, não toca mais sax, não consegue parar com a maconha apesar de algumas tentativas, o que muito lamenta, dado que sua memória atualmente se assemelha a um buraco negro. Fez cirurgia bariátrica quando seu peso passou de 150 quilos, bem magro quando jovem, não parecia que um dia Vina viria a ter sérios problemas de obesidade. Não se dá muito bem com nenhum filho, um se pretende youtuber, outro se pretende designer de jogos de computador, outro é metido em grupos políticos radicais e faz transações nebulosas com criptomoedas. E claro, imagina o Nissinha, cinquenta e tantos anos, sem filhos, tentando sobreviver fazendo consultas astrológicas online. Cabelos pintados em casa, teve uma fase meio ninfomaníaca, mas já faz quase cinco anos que não faz sexo. Entrou em menopausa antes dos cinquenta e decidiu não fazer reposição hormonal. Duas falências no currículo, um curso superior de psicologia não concluído, o que a não impede de apresentar-se eventualmente como coach. E suposto, cabe aqui a pergunta, o pior já passou? Pois é, parece que o pior nunca passa. E o pior de antigamente, olhado com suficiente distanciamento temporal, já não nos parece tão ruim assim. Na verdade, parece até bom. Na verdade, parece até bom. De fato, é meio difícil dizer o que era característicamente ruim em 1988. A data, claro, é uma figura de linguagem que resume o período. Os fatos objetivos de então não parecem melhores ou piores do que os de qualquer outro tempo. Afinal, a realidade sempre é composta por coisas boas e coisas péssimas. A ruindade de 1988 talvez estivesse menos nos fatos observáveis do que numa espécie de má vontade generalizada, infiltrante e debilitante que contagiou todos os aspectos do real. Uma certeza compartilhada por quase todo mundo quanto a prevalência do pior. Uma espécie de nihilismo barato. 99 centavos. Usado como moeda corrente. Dinheirinho trocado para as pequenas despesas do dia a dia. Dinheirinho fiduciário. Dinheirinho sem lastro. Nulo. Dinheirinho de esmola. Um monte de notas de baixo valor e um monte de moedas encebadas. Abre aspas. Pô, qual é? Assaltou alguma igreja? Fecha aspas. Ferris Bueller dando uma notinha de 5 dólares ao hostess do restaurante Besta de Chicago. O hostess olhando para a notinha com cara de nojo. Notinha de 5 dólares americanos. Notinha de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Cada um por si. Todo mundo na lona. Etc. Etc. Talvez não exatamente por acaso, existiu em Belo Horizonte em 1988 uma boate de grande sucesso chamada The Great Brazilian Disaster. Talvez não por acaso, a telenovela de maior sucesso em 1988 tenha sido vale tudo, cuja sinopse pode ser enunciada como abre aspas pessoas pessoas mais ou menos horríveis fazendo o tempo todo coisas mais ou menos horríveis. Fecha aspas. Talvez não por acaso, talvez não por acaso, o Bateu Moush IV tenha naufragado na Baía de Guanabara no Réveillon de 1988 num dos maiores tributos à negligência, imprudência imperícia já vistos nesse país. O caso de Bateu Moush, para além da sua concretude trágica, sua tragédia de erros, suas mortes, revelou ter uma dimensão fortemente simbólica de fatalidade, de inevitabilidade do pior, simbolismo esse que acabou ocupando o imaginário de um país inteiro. Talvez não por acaso, o humor brasileiro tivesse no período um de seus momentos mais férteis e desabridos e engraçados. Se tudo vai irremediavelmente mal, possivelmente só nos resta mesmo cantar aquele tango argentino. Abre aspas. Pediatras, peronistas, elegem neném. Fecha aspas. Carlos Sol Menem. Ou a marchinha de carnaval abre aspas Vilma Carla explode na terça-feira gorda. Fecha aspas. Ou o grande sucesso de Oswaldo Montenegro abre aspas O humor engraçado de Mongó. Fecha aspas. Oswaldo Montenegro e seu parceiro mongol eram alguns dos mais frequentes alvos das gozações de O Planeta Diário. E sem dúvida, não por acaso, o programa de TV de maior sucesso naquela época, estreou em 1989, foi o documento especial da Rede Manchete, que explorava o grotesco, o dimensional, o extravagante, o horrendo, o quanto pior, melhor. Programa, programa cuja estética, mundo cão, circo de horrores, tinha razoável afinidade com o conteúdo explorado por Diegues em Um Trem para as Estrelas. A coincidência não é tão espantosa assim, já que essa propensão ao bizarro e ao monstruoso estava no ar, volatizada e atmosférica. Jean Baldrillard, um dos maiores intérpretes daquele tempo, dizia que, por alguma misteriosa razão, havíamos perdido nossas pulsões eletivas, nossas constelações de gosto, ficando no lugar apenas nossas repulsões, nossa negatividade, nosso rejeitar violento de tudo. Seria temerário afirmar isso, seria temerário afirmar isso na ocasião. Como, aliás, era temerário afirmar qualquer coisa numa época tão insidiosa e escorregadia. Mas não deixava de existir nesse culto ao desencanto radical e nas suas expressões mais tangíveis. O surf ferroviário era uma delas, tema explorado, aliás, num dos episódios de Documento Especial. A busca por um princípio de sanidade, ainda que por vias bem tortas. Abre aspas, sim, a realidade é horrenda, mas ela é o que é. Pelo menos, não estamos sendo enganados por nenhum desses charlatões que vivem dizendo belas e mentirosas palavras. Nunca mais ninguém vai fazer a gente de trouxa. Fecha aspas, o que é uma bobagem, claro. Sempre fomos feitos de trouxas, de uma maneira ou de outra. No quesito usos e costumes, trato entre semelhantes, todo mundo esculhambava todo mundo. E isso não rendia processos a ninguém, o que pode soar como música para nossos contemporâneos ouvidos, dado que o ativismo judicial virou uma das pragas dos tempos presentes. Havia uma aspiração ao jogo aberto, até mesmo da publicidade comercial, muito irônica e divertida no período. Abre aspas, Sim, brother, é claro que a gente está te enganando, mas bola para frente, relaxe e goze. Fecha aspas, todo mundo falava o que achava que tinha de falar e ok, afinal, um discurso é um discurso, no fundo, irredutível a qualquer outro discurso. O apelo, o tópico, é claro, a liberdade irrestrita estava na boca até dos bisonhos menudos que viviam cantando, abre aspas, não se reprima, fecha aspas. Ao que acrescentávamos, abre aspas, mate sua prima com estriquinina, fecha aspas. Tratava-se de uma liberdade sem dúvida, ainda meio capenga e suspeita. Livre como um táxi, como dizia Milor. Em suma, havia uma interessante, ainda que arriscada, a atitude de largar as rédeas, deixar tudo correr para ver simplesmente aonde a coisa ia dar. Abre aspas, a vida é uma vasta experiência que ainda não atingiu seus objetivos, fecha aspas. Como está escrito, pintado, num quadro do artista plástico Wesley Duque Lee. Wesley faz uma ponta em Cordelia Cordelia, Rodolfo Nani, 1971, no papel de um fotógrafo. Seu desempenho é divertidamente péssimo, assim como divertidamente péssimo é o desempenho de Cazuza interpretando Cazuza em Um Trem para as Estrelas. Nada contra não atores esbanjando canastrices na tela. Isso nos lembra o quanto nós mesmos somos canastrões em nossas vidinhas, quanto parecemos desajeitados quando nos vemos gravados em vídeo. Voltando a Wesley, 1988, foi uma vasta experiência que não atingiu objetivo algum porque a tecnologia... Voltando a Wesley, 1988, foi uma vasta experiência que não atingiu objetivo algum porque a teologia, a finalidade última das coisas, talvez não passe de uma ilusão perniciosa como toda ilusão. O grande mérito daquele tempo talvez tenha sido o de não chamar o pior por outro nome, não o eufemizar. Nem Carlos de Egues, caracterizado por um humanismo esperançoso em boa parte de sua obra, a revista MAD, sem dúvida, maldosamente, chamando-o em vez de Cacá Piegas, cedeu à tentação. Não há qualquer concessão à esperança em um trem para as estrelas. Quer dizer, até há. Há saídas apontadas, prevalências, dado que não é a mesma coisa alguém ser vina e alguém ser delegado freitas. Quem sabe mais, pode mais. Mas a coisa não chega a se materializar no filme como algo que pode ser chamado de esperança, simplesmente porque isso não se interessava muito na ocasião. Não só como também nossos traumas relacionados à degeneração de autoridade em autoritarismo era relativamente recente. Portanto, era melhor manter a atitude de suspeito em relação a qualquer tipo humano mais autoral. Ou seja, antes o anódino vina assoprando seus saques do que um sargentão nos berrando alto lá. Voltando à esperança, mesmo os episódios mais alegoricamente esperançosos do filme, a chuva de comida numa favela durante a crucificação de uma suposta santa, a decisão da personagem de Tânia Bóscoli de um único dia ir para a cama com todos os homens que conseguisse para gerar um filho independentemente de quem fosse o pai, a alegoria de que a vida, apesar de tudo, deve continuar, mesmo esses apelos à esperança tem no filme um matiz marcadamente irônico quando não mordaz. Afinal, a decisão da Bela Tânia afinal, a decisão da Bela Tânia é estapafúrdia para dizer o mínimo e a chuva de feijão e arroz não foi nenhum milagre, mas um simples descarte de comida estragada sobre a favela. Descarte sugerido, aliás, pelo delegado Freitas logo no início do filme. Abre aspas, deem tudo para os pobres, pelo menos eles morrem de barriga cheia. Fecha aspas. Por não eufemizar o horrendo, Diegues realizou em Um Trem para as Estrelas talvez seu melhor e mais corajoso filme. Por não eufemizar o horrendo, Diegues realizou em Um Trem para as Estrelas talvez seu melhor e mais corajoso filme. Eduardo Raque nasceu em São Paulo em 1971. Já publicou alguns livros, quase todos de literatura ficcional. Tem uma coisa sobre mim que acho justo você saber 2011 Adulteração 2017 Apartamentos 2018 Rubem Fonseca Ensaios Críticos 2019 Memorando Ensaio Autobiográfico 2020 Extensões 2021 Um Trem para as Estrelas Direção Carlos Diegues Rio de Janeiro 1987 103 minutos Depois de uma noite de amor incrível a namorada de um saxofonista some. Enquanto a procura nas ruas do Rio de Janeiro ele vive uma série de aventuras inusitadas. AUC Trem A A A A A A A A A Obrigado.